E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao debut do grupo Nimix, o novo grupo da J.I.P. Eu acompanhei bastante as novidades desse grupo pré-debut e tudo que ocorreu antes desse debut de agora, então eu tô bem ansioso. Coloquei um pouquinho de expectativa, então espero me surpreender. Então eu vim reagir às duas faixas que elas lançaram, que é O.O e TANK. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, vamos lá. Âncora... Bom, nos teasers e tudo mais já dava pra saber que havia uma vibe com influências do gênero do pirata, né? Vários grupos fazem, mas não tem problema algum. Tipo, conceitos são recicláveis a cada dia, sabe? Então tá suave. Mas eu achei bem legal essa névoa e esses efeitos aqui, ficou da hora. A música bem rápida, bem rápida. Da produção BPM. Ei. Há re a on. A BAE. Nossa. Muitas mudanças na progressão. Tipo, meu deus. É o rádio, a música. Eita Eita Enix Meu Deus mudou tudo na música, que confuso, eu não entendi nada, olha aqui Como assim cara Nossa, tá muito bonito, mas eu não entendi, elas estavam com bagulho de pirata Nossa, tá muito bonito, mas eu não entendi, elas estão com bagulho de pirata Eu gosto do flow dessas rappers, elas mandam bem, eu gosto do tom delas, eu gosto Nossa, mas a produção tá muito boa e a pós tiveram bastante investimento Mano, essa produção dessa música tem muita coisa misturada, meu Deus do céu, cara Tipo, tem quem goste e tem quem não goste, né? Eu tô estranhando muito, vou ser bem sincero Tipo, eu tô estranhando muito Mas vamos continuar, vamos continuar E aí E aí Eu vou... Caramba, eu acho que eu vou... Ó, eu ouvi uma vez só essa música, eu gostei de partes determinadas dela. Eu não vou falar que eu gostei da música como um todo, mas eu não gostei dela como um todo, eu gostei de partes específicas. Eu achei um pouco confuso a produção dela, muito confuso assim. Uma coisa é ter... Você dividir uma música como a Espa faz, ou Girls' Generation faz assim, mas é que é uma mistura ainda mais rápida e ainda mais diferente, entendeu? Então no caso eu não posso falar extremamente, ah, eu não gostei agora ouvindo pela primeira vez. Porque é uma coisa bem diferente, entendeu? Isso pode... Isso destaca ela, sabe? Tipo... Foi uma mistura de várias coisas super fodas, vários gêneros legais. Várias partes da música são super boas, assim, com os flows do rap e tudo mais. Então eu tenho que ouvir mais vezes agora, pra ir me acostumando, né? O que tende a ser diferente, os nossos ouvidos, eles estranham. Porque a todo tempo a gente ouve música com as mesmas construções, né? Tem pessoas que podem gostar, tem pessoas que não podem gostar de primeira e tá tudo certo. Eu gostei bastante dos visuais, eu achei um grupo que veio com uma presença, sabe? Eu gostei do videoclipe. Porém da música, eu vou ter que escutar mais vezes. Pra ver se matuta essa ideia na minha cabeça. Então vamos pra tank agora. D'ora os elementos. Bastante progressão. Essa é bem cativante, né? Quem vai conseguir conquistar meu coração? Eu já estou... Congelada. Gostei. Essa música é influenciada muito pelo hip hop, assim, tem uma vibe mais orgânica. Show. Gostei. Olha esses agudos. Diferentes os locais dela. A extensão deve ser mais pra... Eu esqueci o nome do... Desse... Esse nome de voz, mas é pra algo mais ópera. E aí. E aí. Mas o legal é que elas mantêm uma pegada sonora nas duas faixas muito legal Tipo, uma característica bem única, assim Que tem muito de hip-hop na Tidal também Alguns elementos, assim, deixam muito coeso esse single álbum delas Então, eu gostei de Tank, assim, fica na cabeça, fica muito na cabeça por causa desse refrão mais catchy, né? Então eu gostei bastante, mas o que eu falei? A questão da Tidal é a questão mesmo de ouvir duas pessoas Porque tem gente que vai adorar de primeiro e tem gente que vai matutar um pouco Eu gostei do... eu gosto do grupo Eu acompanhei o pré-debuto delas, eu acho elas bem cativantes Então eu tô bem ansioso pra ver o que o futuro vai resguardar pra elas, assim, sabe? Eu tô bem ansioso E principalmente eu quero ver os stages dessas duas músicas, né? Que aí a gente vem dos stages, a gente vem das outras coisas A gente pode se afeiçoar mais às músicas também pelas características mais visuais, né? O clipe é muito louco, meu, muito louco aquele clipe, pelo amor de Deus Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo Falou!